Um conto de Marcelo Fávaro A Garota Escalate Para Outubro Sangrento Desperto da letargia noturna Que de forma inquietante me invadir os porões da subconsciência durante toda a madrugada Por meio dos dedos membranosos Daquela sua mão coberta de um pálamo empapado de fluidos que exalavam um odor pútrido das profundezas do tártaro Eu iniciava minha incursão pelos danosos labirintos do inferno nessa terra Era sua mão em meu ombro Enquanto eu, virado para a parede na cama Buscava em vão recordar o motivo Qual era o motivo da forte dor de cabeça que me penetrava a alma Fora o rum de má qualidade? Pudera ser De certo seria Ainda que sequer lembrasse da noite passada Era bem possível se tratar de uma dessas farras intermináveis Essas viagens noturnas são tão excitantes Lembro-me apenas de estar em companhia do Pierre Descíamos pela Major Diogo em busca de diversão A noite estava amena até aquele momento Havia no ar uma placidez mórbida da cidade em busca do sono Luzes sombrias Sombras vivas que se mexiam nas arestas mórbidas da nove de julho A mão agourenta agora me balança De onde vem esse tal ser espectral? Abro os olhos novamente Faço menção de me virar para encarar a dona da palma horrenda Que agora chacoalha meus ombros paralisados diante de tamanho pavor A orla de horror continua Agora que fito o chão do quarto antigo onde eu moro E vislumbro roupas femininas jogadas sobre as minhas no assoalho Imediatamente eu me lembro Agora lembro Entramos no Barrados Um velho inferninho Que geralmente é frequentado por boêmios E seres esquecidos pela grande cidade que mói gente no almoço E cospe na madrugada Parecia uma moçoila bela de rosto Mas misteriosa de modos Totalmente vestida com o negro da noite até o pescoço Sem sequer manter as mãos de fora Cuidadosamente cobertas por uma luva de película Que outrora fora fina Mas hoje apenas gasta pelo uso Os cabelos notava-se eram artificiais Moldados por peruca escarlate fulgurante O rosto encoberto pela maquiagem transmitia uma forte sensação de desamparo Estagnado na prateleira de bebidas por trás do balcão onde se encontrava sentada Agora eu sinto Eu sinto suas unhas cadavéricas arranharem meus braços Um gruído monstruoso sopra minha nuca Sinto o toque áspero de sua língua em minhas costas Aumentando ainda mais a minha repulsa pela entidade fúnebre que me atormenta O nojo A aversão A abominação Tudo toma conta de mim Pelo meu braço um visco glutinoso descia Descia em lodo exediado Dos seus dedos grudados pela membrana cheia de rugas Aumentando ainda mais a minha repugnância pelo desconhecido sela Sentados no sofá de couro vermelho do Barrados Pierre e eu já havíamos terminado uma garrafa de Saint-Rémy E nos preparávamos para abrir a segunda Quando notei os olhares fulminantes da jovem Escalate Diretamente para mim pelo espelho em frente ao balcão Perguntei ao Belmonte quem era É, chegou hoje Não fala a palavra Deve ter algum retardo essa guria Contratei por experiência Quer fazer o programa? Eu deixo pela metade do preço Mas tem que me falar se o trabalho da muda é bom Eu só trabalho com as melhores Suas unhas quebradiças estão cravadas em meu ombro Quero me levantar Mas ainda permaneço em choque A outra mão horrorosa percorre o meu peito me causando náuseas Seu braço é composto de rugas centenárias Misturado a um tom de pele verde apodrecido Tento dessa vez me desencilhar da criatura bárbara Entretanto, algo não permite Como se, grudado ao colchão Meu corpo fosse sujeito aos seus comandos Agora ferido Ogerizado pelo demônio que coloquei em meu leito Mal podia mexer meus olhos Sentado ao seu lado no balcão Paguei-lhe uma bebida e fiquei a admirar seus traços exóticos Apesar de ter um rosto formoso Compreendi que a moça Escalate Preocupava-se em jogar Seus longos cabelos sintéticos vermelhos Sobre o seu lado direito do rosto Tentando sem sucesso esconder seu olho Provavelmente de vidro Ao que percebi Ainda assim Era bela a mulher Conversei trivialidades Mostrei-lhe o dinheiro Apontei-lhe a saída E viemos pelas penumbras Abraçados e encobertos Pela luxúria da noite Tentei segurar o seu rosto em vão Sua recusa foi imediata Ainda dessa forma Ao tocar-lhe rapidamente o queixo Pareceu-me ter esbarrado em um látex frio Como a mármore Olhando para o piso gelado do meu quarto Percebo uma peça estranha Próxima aos calçados da Dama Escalate Junto à peruca pousada Jazia algo Algo semelhante a uma máscara Admirei com horror A peça flácida Com buracos nos olhos Um nariz arrebitado E a boca feminina Bem desenhada A mão desumana Continua a percorrer o meu corpo impactado Quando finalmente Consegui me virar E encarar o temível Elemento das trevas Provei o amargo sabor do arrependimento Seu rosto monstruoso e ciclópico Demonstrava todo o seu ódio contra mim Seus dentes pareciam presas do mais absurdo animal Os poucos tufos de cabelos que restavam em sua cabeça de some Eram desagradáveis de se ver Untados de uma oleosidade viscosa e natural Que exalava um cheiro apodrecido O ser que até pouco tempo se mostrava uma bela moça Neste momento guinchava horrivelmente Segurando meu pescoço com suas mãos abomináveis Cujas unhas negras já penetravam em minha pele O pânico tomou conta de mim O medo de morrer Fenecer nas garras daquela Que até pouco tempo devorava o meu corpo Com carinhos suriosos Beijos sufocantes e gemidos entrecortados E agora Agora aquela monstruosidade lancinante avançava Demonstrando sua face horrenda Seu rosto esverdeado Indo para um cinza Escorrendo sulcos intoleráveis pela lacuna presente Onde deveria estar o seu olho direito E os gritos Os gritos guturais continuavam a me destruir Que demônio Que demônio teria expulsado tal espectro do inferno Quais seriam os motivos para tal aberração Me atacar dessa forma Estava quase a perder os sentidos Quando finalmente consegui alcançar o fio do telefone E rapidamente dar a volta no pescoço do diabo atroz Este Surpreso pela manobra Aumentou sua agressividade Enquanto minhas mãos puxavam o cabo Prensando sua garganta Até sentia Que o fio penetrava em sua podre pele Em um derradeiro e desesperado ato Puxei de vez o fio Transpassando sua goela de vez Espirrando um sangue escuro e pisado por toda a cama Seus dedos Seus dedos Só depois de algum tempo Deixaram de aspirar força E logo consegui tirar as suas garras do meu corpo A garota Escalate estava ali Em minha frente Monstruosa E morta Sua cabeça agora separada do restante do corpo Sorria diabolicamente De sua boca não saía mais som Do seu olho bom O brilho se esvaía Vagarosamente Preciso ligar para o PR